Sr. Sebastião, hoje na nossa segunda aula de balé, nós vamos ver o seguinte. Por favor, professor, o senhor é artista, também me acho, me artista, não é? Por favor, me chame pelo meu nome artista. Cassandra. Está bem, então, dono Cassandra, está bem, dono Cassandra. Vamos, então, aprender uma das coisas mais importantes do balé e mais belas também, o arabesque. Mas precisa, assim, muita leveza, nada de peso, assim, muita leveza. Não importa, não importa, é leveza. Como um passarinho, vamos lá, um arabesque, a teoria é muito simples. Os braços são jogados para cima com volúpia e as pernas no pulo se abrem, assim como uma cratera de um vulcão de um terremato profundo. Terrível, não é? Então, vamos lá, primeira posição, vamos lá, primeira, o pezinho esquerdo um pouco mais para frente, vamos lá, acertou, mais para frente que nem o meu, assim, copia aqui. Assim. Plie, e agora sai, Tite, vamos lá, sai. Professor, rascou a minha malha, bem no bumbum, professor. No bumbum, mas que perigo. Professor, eu vou lá dentro, costuro a malha e volto já. Pois não. Com licença, professor. Toda, senhor Cassandra, mas que coisa, esse moço nunca vai poder ser um bumbum bailarino assim, desse jeito. Você não é o Sebastião? É claro que eu não sou o Sebastião, não, não, é que é Dona Cassandra. Não precisa dizer mais nada. Não? Eu, naturalmente, já sei, o senhor veio aqui trazer um recadinho de Dona Cassandra. Não, 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 não. O senhor sabe como se chamam os homens que dão... Dão, dão um recadinho? Não sabe, não, não sabe. Que? Que? Fora isso, quem? Vai, eu não quero, eu não quero aqui. Sebastião.